Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do tempo Peter Choy e Ronaldo Coutinho Se inscreva, notificação, aqui os diversos vídeos O último foi Laninha, foi quarta, hoje quinta, 15 dias Amanhã estendido, 15 dias, 15 dias na terça, estendido e Laninha de novo E aqui os nossos canais parceiros, o pessoal também pode se inscrever E dar o like, assim como o nosso Vejo o mar, o Peter, que é o sul do Brasil Marcou no esporte, que é Floripa Tempo e Dinheiro, que é o Brasil Sou agro, que é Paraná O Peron, que é na Geragó do Sul E clicando aqui em São Joaquim Online, onde tem notícias da serra Pessoal que quiser ajudar a gente Pode entrar na sua conta, entra depois no YouTube, canal do tempo Ronaldo Coutinho ou Peter Vem aqui no Valeu ou aqui o Pix, nome da Neide Qualquer um dos dois, só o pessoal doar a partir de um real pra cima, sem problema Se for uma vez por mês, ajuda bastante Teve um que falou, nossa, tem patrocínio e ainda pedindo ajuda Meu filho, isso aqui não dá Se eu fosse depender disso aqui, eu já tinha fechado as portas A gente tem um custo grande, tu perde um tempão fazendo os vídeos Duas, três horas mais ou menos Entre preparar, fazer, editar, colocar E a informação que a gente dá é de graça Não é cobrado E ajuda quem quer Quanto mais recursos a gente tem, melhor a gente vai melhorando Em termos de placa de vídeo Em termos de dedicação Bem lá na frente, dá pra se fazer vídeos com previsão específica pra cada estado Não dá pra fazer hoje, por quê? Tem quase 50 rádios pra fazer Assobiar, chupar cana e tocar o barco, não dá, né? Segue com o seu GPS agrícola É uma importante ferramenta Onde a pessoa pode comprar com desconto Desde que avise que vira propaganda no canal do tempo Então, segue na catarinense Atuação na América Latina E com, vamos dizer assim Brasileira, né? Vamos valorizar Então, quem quiser desconto É só avisar que viu no canal do tempo Vamos agora à propaganda Ei, moçada, aqui é o Antony E aqui é o Gabriel E a gente tá aqui, ó Com o rei do GPS agrícola Segue na GPS Nós vamos lançar uma música chamada o rei do agro Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro E o segue na GPS São os reis do GPS, né, pessoal? Ó, e sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado Sabe por quê? Porque é 100% nacional 100% brasileiro Isso aí Vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel E os reis do GPS junto com a Segna Como é que é a moda? É mais ou menos assim, ó De caipira humilhado Pra rei do agro De caipira humilhado Pra rei do agro Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto Antony Gabriel E segue na GPS agrícola Antes de vir aqui Vamos ver aqui Olha, na imagem do radar Pra não dizer que não tem nada Tem chuva, sim Aqui na região aqui, ó Do centro-leste do Mato Grosso do Sul Entre Coxins, São Gabriel do Oeste Costa Rica, Cacilândia Ao norte de Águas Claras Aqui na região Três Lagoas Vamos até colocar aqui Pra movimentar um pouquinho Pronto Aqui na Arassatuba Todo o interior de São Paulo Botucatu, Campinas São Paulo, capital Taubaté Pega aqui o litoral Santista Baixado, litoral de São Paulo Paraná e sul do Brasil Não tem nada Na região aqui do Rio de Janeiro Tá chovendo na capital do Rio Algumas pancadas fortes Na Serra do Rio Entre Juiz de Fora E o Rio de Janeiro Aqui também, ó Ao norte de Cachoeira De Itapemirim A região de Espírito Santo Pegando aqui A área do café também Algumas áreas Tá aqui, ó BH, tá vindo chuva Pode vir chuva forte Alguns pontos aqui Pode ter chuva forte Assim como na parte sul Da Bahia Aqui, ó Pegando aqui O centro-norte de São Paulo Pato de Minas Toda essa parte do café Do Cerrado Mineiro O sul de Minas também Já teve chuva Período de Melhora Então tá um tempinho Bastante instável Hoje nós tivemos A temperatura mais baixa do ano Que eu tinha falado Lá no vídeo Do Nordeste Tá aqui, ó O pessoal da geada Que deu hoje Só escutem Com um gelante Com pequenos cristalzinhos de gelo Sobre as gramíneas E plantas rasteiras E o vale do caminho da neve Amanheceu assim, ó E coberto por uma fina camada De gelo em pleno 5 de janeiro de 2023 Isso aí é 3 quilômetros Do centro de São Joaquim Uns 2, 3 quilômetros Aqui da Clima Terra Tudo isso aqui é geada Cobrindo Aqui o gelo Que é em cima das plantas Essas são turistas do Pará Agora aqui no Vale do Camiso da Neve Com esses dois turistas Que vieram um pouco distante, né? Os turistas são o? Não, obrigada Você tá no celular Mas esse é o nome de Jesus Que vieram? Do Pará Pra ver esse frio todo Aqui, São Joaquim É isso? Quatro da manhã, né? Eu acordei três e meia Ela acordou já umas quatro horas É, aí a gente veio pra cá É, a gente pegou os teados Acho que deram umas cinco horas da manhã É, e a gente chegou agora Infelizmente não conseguiu pegar É totalmente a geada, né? Mas a gente deu pra ver um pouco aqui E imaginavam pegar todo esse frio agora No início de janeiro de 2023? Não Jamais Nunca tinha esperado o frio, na verdade É a primeira vez Uma vez É aqui, tá Quem quiser rever o vídeo Tá na página da Clima Terra É, pessoal Aqui em São Joaquim De vez em quando Dá essas Essas loucuragens também Às vezes dá esses friozão Nessa época do ano Não é comum Esse tipo de frio Ali onde eles tiraram a foto Estava filmando Ali se eu não me engano Devia estar uns três ou quatro graus Mais ou menos Aqui o pessoal tem uma ideia As fotos da geada Geada geralmente ocorrem mais na baixada Nessa época do ano Olha aqui, ó Olha que foto linda Tudo isso aqui Esse branquinho é geada Eu cobrindo aqui a região Eis que caiu aqui a espuminha Vamos arrumar aqui Pronto Pronto Coloquei aqui O sol tava nascendo Esse aqui era por volta de 5 e 40 Mais ou menos da manhã Aqui eles aqui em casacado Tirando a foto lá com a geada ao fundo Aqui o gado A outra foto Realmente fica um espetáculo Aqui já em Bom Jardim da Serra Também com geada E aqui também em painel Também com geada E aqui as temperaturas que chegaram Foi tirado aqui Mas deu meio grau negativo Em Bom Jardim da Serra 1 e 9 em painel Em Bom Jardim foi na Terra do Gelo 2 e 1 em Caminhos da Neve Que é a estação vinculada ao Enemete Que fica perto de São Joaquim 2 e 3 em Urupê Mas se vai indo Tu vê que temos temperaturas De pleno inverno De manhã cedo Amanhã vai repetir a dose Isso a gente vai ver agora na previsão Pra sexta-feira nós estamos o que? Com condições de tempo Bom em todo o estado aqui Em toda a grande parte da Argentina Paraguai, Uruguai, Bolívia Grande parte do Mato Grosso do Sul Na Argentina só aqui Entre Nelquém, Mendonça Indo até Rui e Salta Toda essa faixa noroeste da Argentina Principalmente nas montanhas Chuva, trovada ou neve Dependendo da altitude Pegando também aqui a região do Tucumã Aqui é um pouquinho a oeste de La Pampa Mas toda a área de produção da Argentina Continua com o tempo seco Isso é muito ruim Vem atrapalhando O Paraguai ajudou bastante a chuva Agora começa a aliviar O Uruguai continua ainda seco também No Mato Grosso do Sul Nós temos grande parte do estado Com tempo bom Principalmente a metade oeste A metade sul Só essa parte aqui divisa com Mato Grosso Divisa com Goiás Essa parte aqui é do extremo norte Nordeste e leste do estado Pode ter alguma pancada isolada Seja de manhã ou de tarde Goiás, pancada isolada de chuva A qualquer hora Principalmente à tarde e noite Minas Gerais Tem pancadas de chuva Em todo o estado Já pela manhã E principalmente à tarde e noite Às vezes pode dar um toró D'água num canto No outro nem tanto Algum granizo não se descarta Toda essa faixa aqui É o canal de umidade Então toda Minas Gerais Tem estabilidade Principalmente o centro Para o oeste Triângulo mineiro E o centro para o sul Indo para o café Café do Cerrado Café do Sul Café de São Paulo Café do Espírito Santo Tudo com condições de chuva Que pode ser forte nessa sexta-feira Todo o estado do Rio também Principalmente entre a capital E a região serrana Sul do Espírito Santo Divisa com Minas Região do Governador Valadares Não dá para descartar Dentro dessa área aqui Rio de Janeiro Parte do Espírito Santo Minas Goiás O extremo norte Nordeste São Paulo Essa região aí Pode ter pontuais Fortes de chuva Às vezes volumes exagerados Em pouco tempo Não precisa ser muito volume Às vezes dá uma chuva De 40 milímetros Em 15 minutos Já é um transtorno Então o pessoal Das grandes cidades Das cidades que normalmente Dão problema Tem que ficar atento Áreas sujeitas a lagamento Deslizamento Rodovias Então fica bastante atento Especialmente Goiás Minas Rio Sul do Espírito Santo E essa parte aqui De São Paulo São Paulo aqui Tem alguma instabilidade Que hoje está tendo Amanhã vai sumindo A parte oeste Pouca chuva A parte sul Também chuvinha fraca São Paulo capital Alguma chuva fraca Todo o litoral Fica ruim Para quem quer aproveitar A praia Do Rio de Janeiro Menos ainda Espírito Santo também Toda a divisa Com Minas Gerais E São Paulo Também com chuva À medida que se aproxima De Minas Aumenta a chuva Do meio para o oeste Pouca E no sul do Brasil Mais para tempo bom Nessa sexta-feira Toda a área de produção Do Paraná Tempo seco Alguma chuva E períodos de sol Aqui entre a Serra do Mar E o litoral Esse canto aqui também Todo o litoral catarinense Não é que vai ser ruim A sexta-feira Nós vamos ter Céu azul Sol Nublado Sol em nuvens Eventualmente Alguma chuva Ou garoa Ou de madrugada Amanhecer Ou final do dia a noite Não tem assim Um horário definido Muitos locais aqui Do nosso estado Podem passar Totalmente sem chuva Principalmente onde tem Esses tons de cinza Mas aqui no costão da serra Um pouquinho mais de chance Então grande parte do litoral Vai ter essa briga Essa faixa leste aqui Que pega essa região Entre o litoral sul Grande Florianópolis Baixo Vale Litoral norte E região de Rio Negrim Em direção A Serra do Mar Pode ter alguma coisinha De chuva Ou de manhã cedo Ou final do dia Ou simplesmente passar Com alternância De nublado Sol, céu azul E nuvens E temperaturas mais baixas O Vale está já em Mesma situação Nessa área aqui Pouca chance de chuva E grande parte do estado Incluindo a serra Daqui da região do Planalto Sul Central, Alto Vale Em direção ao oeste O tempo vai ficar Com o tempo seco O Rio Grande do Sul Infelizmente Com o tempo seco Em todo o Rio Grande do Sul Só alguma coisinha aqui Nessa parte do litoral norte Alguma nebrosidade Alguma garoazinha Aqui na borda da serra Entre o topo do Rio Grande E o litoral sul catarinense Mas mais nuvens do que chuva E aqui Alguma coisinha de nada Em volta da Lagoa dos Patos Nas áreas de produção Do Rio Grande do Sul Uruguai Esse canto da Argentina Tempo seco Esses dias me perguntou Nossa, mas tem que detalhar Mais o Rio Grande do Sul Hoje, por exemplo Eu vou ficar falando Aqui, aqui, aqui Se todo o estado Praticamente é tempo seco Pessoal, interprete Um pouquinho o que a gente fala Então, tem horas Que tu pode fazer Em 10 segundos Um estado inteiro Que nem aqui Por exemplo, o Paraguai Eu vou dizer que Tempo bom no sul do Paraguai No centro do Paraguai No leste do Paraguai No oeste do Paraguai No norte do Paraguai Se o país inteiro Não tem previsão de chuva Então, em 5 segundos Olha, o Paraguai Tempo bom com calor Obviamente que todas as cidades Vão ter a mesma previsão Isso vale também O pessoal lá do Nordeste Que a gente fica perguntando A gente fala Ah, o Nordeste da Bahia O tempo é seco Ah, mas como é que vai ser Em Canudos Como é que vai ser Em Jeremoabo Como é que vai ser Em Santa Luz Se eu não me engano Paulo Afonso Não precisa, gente Senão a gente perde muito tempo Então, o sul do Brasil Vai ter tempo bom Nessa sexta-feira Se tiver alguma chuva É aqui, ó Nessa faixa leste Principalmente onde tem Esses tons de verde E mesmo assim Não é 100% garantido Não duvido que muitas áreas Passem totalmente sem No decorrer Opa, aqui embaixo No decorrer do dia Sábado, dia 7 Continua Temos uma massa de ar Mais ou menos aqui Centrada Jogando umidade pra cá Então, essa parte aqui Do sul da Bolívia Aqui salta Rujui E descendo Descendo até Mendonça Toda essa região aqui Pode ter chuva ou trovada Alguns torois d'água Com granizo Não dá pra descartar E nas áreas altas Do Chile e Argentina Alguma nevada No Chile continua seco Na área de produção Da Argentina Infelizmente Tempo seco Buenos Aires Córdoba Alguma coisinha Aqui nas serras Em direção Aqui eu acho que é São Luís Ou Catamarca Não, Catamarca Eu acho que aqui Toda essa parte aqui Alguma chuvinha Santiago de Esteiro Tempo seco Santa Fé Chaco Formosa Corrientes Entre rios Toda essa região Infelizmente Sexta tempo bom Sábado tempo bom E pelo visto Acho que domingo também Uruguai tempo seco Paraguai tempo seco No Mato Grosso do Sul A parte norte Nordeste Leste Alguma chuva Que nem ontem Alguma chuva isolada Aqui mais à tarde e noite Grande parte do estado Tempo seco Como choveu bem Nos últimos dias Ele é até benéfico Para o pessoal Que tem soja E outras culturas E andamento Porque o sol Também é importante Continua com uma chuva Razoável aqui no Goiás No Sudeste E Leste do Mato Grosso Pode ter alguma chuva Mais forte Isolada Grande parte de Minas Continua com chuva Em relação a sexta Diminui a intensidade Mas ainda pode dar Alguns torois D'água Inclusive em BH Governador Valadeiras Aumenta um pouco A condição de chuva Aqui em grande parte Espírito Santo Incluindo Vitória Um pouco menos Na parte norte Espírito Santo Divisa com a Bahia Essa parte norte De Minas também Na divisa Aqui na área Do café de Minas E Espírito Santo Chuva Diminui a condição De chuva no Rio de Janeiro Mas ainda tem Como pode ter chuva forte Hoje, amanhã E menos chance No sábado Algumas áreas de serra Podem apresentar problemas De queda de barreira Ou deslizamento Tem qualquer sinal Diferente Entre em contato Com a defesa civil São Paulo Repete o quadro O norte, nordeste E leste de São Paulo Tem alguma chuva Trovada Com mais estabilidade Do centro para o oeste Pouca nenhuma chuva E divisa com Paraná também No sul Repete o quadro No sábado E tanto no domingo Grande parte da área De produção do Paraná Tempo seco Grande parte da área De produção do Santa Catarina Tempo seco Infelizmente Todo o Rio Grande do Sul Que produz Tempo seco Pouquíssima chance De chuva ou nebulosidade Em volta da Lagoa dos Patos Pegando Porto Alegre Aqui, ó Nessa faixa aqui No sábado Talvez alguma coisinha No final do dia, noite Ou madrugada Possa ter Entre a Grande Florianópolis Litoral Sul Litoral Norte Região de Mafra Canoinhas São Bento Área aqui de Xireira Jaraguá Pega aqui Blumenau Brusque Essa região aqui Vai ter o que? Tanto no sábado Quanto sexta, sábado, domingo Ora céu azul Sol Ora sol e nuvens Ora nublado Maior parte do tempo Nessa região aqui É tempo seco Não está livre de chuva Então Sexta, sábado, domingo, segunda Não está livre de ter alguma chuva Com bons períodos de tempo seco Dá para aproveitar a praia aqui? Dá Não é o tempo todo Até porque a temperatura Não vai colaborar muito Vai estar mais para frio do que quente Para a época do ano Já o interior do estado Tempo seco Oeste do estado Meio oeste O Planalto Norte Também boa parte Vai estar tempo seco Se tiver chuva aqui na direção Da Serra do Mar O Vale está já aí Pouca chance de chuva A serra também Mais na borda da serra Entre o paredão aqui Aqui está a serra Paredão E aqui o topo Então nessa região aqui É que pode ter alguma chuva Desde a borda da serra Até uns 5, 7 quilômetros Talvez não chegue nem A cidade de Bom Jardim Mas vai ficar um tempinho Assim um pouquinho mais Variável nesse sentido Infelizmente Nos três estados O que tem menos chance Mesmo de chuva Em toda a área Praticamente é o Rio Grande do Sul Continua bem ruim a situação Quando vem aqui de De 8 a 11 Nós temos o que? Tu vê que não tem Muita coisa de chuva Aqui na Argentina Um pouco melhor Aqui na parte noroeste Da cordilheira Entre a Argentina e o Chile Neve, chuva, trovada Nas áreas de produção Alguma coisinha pode ter Principalmente Talvez ali na segunda Ou terça-feira Domingo pouca chance Mas tem pouca coisa aqui Se tiver que são pancadas isoladas Que não vão alterar muito o quadro É só por causa do calor mesmo No Uruguai praticamente nada No Paraguai começa a aparecer Alguma chuva Principalmente na segunda e terça E talvez quarta-feira Principalmente no norte Fronteira com o Brasil Grande parte Onde tem essa área verde É pouca chuva No Mato Grosso do Sul Volta a aumentar a chuva Principalmente ali na terça E quarta-feira Onde tem uma condição maior Principalmente aqui no leste Norte e nordeste do estado Mato Grosso do Mato Grosso também Goiás continua com chuva Praticamente todo dia de hoje Até o dia 11 Que vai ser quarta-feira Minas Gerais Um volume grande de chuva Também nesses dias Mas muita instabilidade Sol, nuvens e chuva Em toda essa área aqui do sudeste Rio de Janeiro Espírito Santo Centro-norte, leste e nordeste São Paulo Capital Só o extremo oeste de São Paulo Que tem pouca chuva E na divisa com o Paraná Toda essa região aqui Em vermelho Pode ter problemas Com estoró D'água Excesso de chuva Que vem a trazer Algum transtorno Em São Paulo Menos chuva na parte sul E extremo oeste E quando chega no sul Essa chuva que está indicando Aqui basicamente É principalmente ali na terça Quarta-feira Quarta-feira principalmente Então Sexta, sábado, domingo Segunda, terça Toda essa região aqui Dificilmente chove Toda essa área aqui de Santa Catarina Rio Grande do Sul Só aqui nessa faixa litorana Que pode ter Sol, nuvens e alguma ocorrência Isolada de chuva Mas pouca Num volume pequeno Um pouquinho mais aqui no Paraná Grande parte do sul Começa a ter alguma chuva Entre quarta, terça, tarde Quarta-feira E vai melhorando um pouco mais Na quinta O Rio Grande do Sul Começa a dar os primeiros sinais De que vai mudar Primeiro na metade norte Em volta da lagoa Na parte centro-oeste e sul Pouco ou nenhuma chuva Pelo menos até o dia 11 Dia 12, 13, 14 Começa a aparecer Pontos de chuva No Rio Grande do Sul E nas outras áreas do sul E a chuva vai aos poucos Voltando pro Rio Grande do Sul Final da primeira quinzena Início da segunda quinzena Ainda não é o ideal Mas já começa a melhorar um pouco No total de chuva De 5 a 19 Nós temos o que? Pouca chuva Pouco volume aqui na Argentina Pro período Ajuda, ajuda Mais aqui na parte oeste Norte do país Pouca coisa também no Uruguai Isso aqui são volumes pequenos Coisa de 20, 30 milímetros Em 15 dias É pouco Paraguai já melhora Grande parte Boa chuva no Mato Grosso do Sul Principalmente aqui Essa área que tem marrom aqui Aqui sim É muita chuva Aí tu vê que a preocupação vai ser o que? O sudeste e leste de Mato Grosso Goiás Minas Espírito Santo Rio E todo o norte e nordeste E leste de São Paulo Incluindo a capital Mas principalmente essa área aqui Grande parte de Minas Vai ter problema Se isso aqui se confirmar E o Rio de Janeiro As serras do Rio Do Espírito Santo Vários pontos de Minas De São Paulo Poderão ter torois d'águas Com volume exagerado Transtornos em rodovias Ferrovias Transtorno em área de encosta Pode ter problemas com deslizamento Alagamento Saída de calha de rios Alguns torois de granizo também Pessoal ali de Minas As mineradoras Verificar se as barragens Estão de contenção de minério Estão tudo ok Para evitar qualquer acidente Que ainda venha agravar mais Para quem tem as propriedades Hora de sair De mandar ou receber produtos De repente mudar a data Ou antecipar Ou atrasar um pouco Vai ter problema Na infraestrutura básica Vai ajudar nos reservatórios Principalmente aqui no Cantareira E todos os reservatórios A caixa d'água aqui Que é o sudeste Atrapalha o café no dia a dia Aqui no Cerrado Sul Minas Minas, Espírito Santo São Paulo No Rio de Janeiro também Pode ter bomba d'água Na capital São Paulo Principalmente BH Vitória Goiânia e Brasília Tu vê que São Paulo Também chove bem Nesse período Um pouco menos Aqui na parte oeste e sul No sul do Brasil Até que tem chuva Não é aquela Brastemp Mas ajuda Novamente a metade Norte do Rio Grande do Sul O centro, oeste e o sul Ainda é pouca chuva Então a chuva E boa parte dessa chuva Aqui do Rio Grande Vai ser ali do dia 12, 14 Para frente Aqui em Santa Catarina Também em Paraná Então uma boa parte Dessa chuva Vai entrando na segunda Quinzena de janeiro Aqui nós temos O que é anomalia Para o pessoal Ter uma ideia Aqui ó Tu vê que ó Grande parte Todo o sul Argentino Uruguai Paraguai Mato Grosso do Sul Oeste e Sul São Paulo Abaixo do normal Por quê? Ué mano Vai melhorar? Vai Mas é que tudo isso Pesa bastante A primeira quinzena A medida que for chegando As rodadas Eu acho que na rodada Lá de De segunda De segunda Ou quinta-feira Já vai mudar o quadro Dessas anomalias E olha aqui em Minas Ó Muito acima do normal Minas, Goiás Centro Norte Leste São Paulo Rio e Espírito Santo Já é uma média alta Então vai ser problemático Aqui onde tá Abaixo do normal Ainda tem uma boa chuva Não é ruim Ruim mesmo é o Rio Grande do Sul A chuva vai ser um pouquinho melhor Aqui na parte norte Aqui realmente é pouca E essa área aqui da Argentina Também Então essa área aqui Ainda continua sofrendo Nessa primeira quinzena de janeiro E aos pouquinhos Do dia 12 13 Pra frente Começa a melhorar Vamos agora aqui A temperatura Nem parece janeiro Olha só Na Argentina tudo bem Aqui vai fazer calor Nessa área aqui Mínimas de 23 A 27 graus 28 até Aqui já um pouquinho melhor De 14 A 19 graus Calor aqui De 20 A 25 graus Aqui também E aqui ó O centro sul do Mato Grosso do Sul São Paulo Minas Serra do Rio Toda essa região aqui ó Mínimas de 14 a 18 graus O que é bem fresquinho Pra essa época do ano E aqui no sul do Brasil Chama atenção as temperaturas ó Nós vamos ter aqui no centro sul do Paraná Entre 8 e 13 graus Aqui em Palmas Pode ter alguma geadinha Nos campos de Palmas Abaixo de 5 Toda essa região aqui ó Variando de 7 a 10 graus Pontualmente menos Aqui no topo da serra Pode ter negativo Não dá pra descartar um negativo Em algumas estações amanhã Entre Urupema Bom Jardim Urubici São Joaquim Nova geada Segunda geada E também aqui no sul do estado Mínimas de 12 a 15 Florianópolis 15 a 18 Vale do Itajaí De 10 a 14 graus O oeste do estado Variando de 8 a 13 Dependendo do local Baixada frio No topo mais quente Mas toda essa região aqui Do norte do Rio Grande do Sul Até o centro sul do Paraná Temperaturas típicas De final de outubro Começo de novembro Bom pro milho Soja feijão Não gosta disso não Vão ser várias madrugadas frias Isso pode favorecer A doença do frio Hortas comerciais também O pessoal tem que ficar atento Peixes também O pessoal que lida com peixe Cuidado com esse choque De temperatura Tilapia Alguma coisa assim Pode ter algum problema Também nesse sentido Quando chega aqui No domingo No sábado Mesma situação Abafado aqui na Argentina Vários locais aqui Com mínimas de De 22 a 27 graus Alguns até Nessa região aqui Até 28 Mais friozinho Aqui nas serras de Córdoba Nessa parte de Buenos Aires Província e perto do mar Mas grande parte da Argentina Já uma onda de calor Se desenvolvendo Aqui até que razoável No sul do Mato Grosso Leste do Paraguai São Paulo Sul de Minas Rio Fica confortável De 15 a 20 graus Em média Nessa parte rosada Aqui frio de novo Entre 8 e 13 graus Aqui pode ser que a gente tenha Condição de geada de novo Com mínimas entre 0 e 4 graus Nas baixadas E 5, 9 graus no alto Curitiba pode ficar abaixo de 10 Florianópolis 17 e 18 Porto Alegre também 16 e 18 São Paulo entre 13 e 15 graus Rio de Janeiro abaixo de 20 BH tanto no sábado Quanto também na sexta-feira Aqui são Floripa 15 e 18 Porto Alegre 14 e 16 e 18 graus Curitiba 8 e 11 São Paulo 13 e 15 Rio de Janeiro ainda 20 e 22 Cai mais no sábado Nas máximas nós teremos o que? Aqui ó Calorão nessa parte da Argentina De 35 a 40 graus Calor aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul Temperaturas que podem chegar aqui Perto de 30 a 35 Passando os 35 no extremo oeste do estado Grande parte do Rio Grande do Sul Em torno abaixo de 30 a 32 Santa Catarina é fresquinho Aqui não passa muito de 20 e 20 e 24 graus No litoral de 25 a 28 Aqui em Itapiranga os 35 Chapecó 29 e 30 Pra verão vai ser uma tarde agradável Na sexta-feira No Paraná a mesma coisa Não faz muito calor Nessa área em azul 24 a 26 Friozinho aqui no sul de Minas Serra do Rio Centro-Sul Leste de São Paulo Capital Paulista talvez não passe de 20 e 22 Aqui na área do café do Cerrado Sul de Minas No Espírito Santo Máximas de 24 a 27 graus Fresquinho no Triângulo Mineiro Um pouquinho mais quente no sul da Bahia Norte Espírito Santo e leste de Minas E aqui no noroeste do Mato Grosso do Sul Aqui de 30 a 35 graus E obviamente o Paraguai com calorão Nessa região aqui pode chegar perto de 40 Praticamente não muda muito no decorrer do sábado Também de 35 a 40 graus Aqui pode passar de 40 em La Pampa Quente em Buenos Aires, província Toda a área de produção da Argentina Noite quente, tarde sufocante E vai chegando aqui na região do Uruguaiana Aqui 35, 38 Essa metade oeste do Rio Grande do Sul De 32 a 36 graus Passa dos 30 aqui 35 em Itapiranga 30, 31 em Chapecó Nessas áreas aqui de 25 a 28 Pegando Paraná 25 a 30 aqui no noroeste Oeste do Paraná Quente no Paraguai Noroeste do Mato Grosso do Sul E continua fresquinho aqui Goiás, sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro Sul do Espírito Santo Nessa área aqui mais azulada do mapa As máximas ficam entre 23 e 26 graus Fresquinho no norte de Minas Quente no sul da Bahia E mais quente nessa área aqui Realmente surpreende as temperaturas Bastante amenas durante a tarde Então vamos agora A tendência para os próximos 10 dias Tanto de 5 a 14 Quanto 10 a 19 Na Argentina não tem jeito Calor, calor Ou seja, do dia 5 ao dia 19 de janeiro Onda de calor ou período bem quente na Argentina Principalmente aqui no Miolo Santa Fé, Entre Rios, Buenos Aires Você vê aqui, toda essa região Uruguai também O centro-oeste do Rio Grande do Sul Principalmente agora Esses próximos dias Depois dá um alívio E aí cai um pouco a temperatura Aqui na região sul O litoral do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná Para cima Abasta a média Tanto nesse primeiro período Quanto até o dia 19 Abasta a média Ou seja, menos quente E para nós aqui até um certo frio Poderemos ter geada nessa sexta Sábado, domingo, segunda Pode ser que venha um outro friozinho Lá pelo dia 14, 15, 16 Então não está indicando nenhum calor excessivo Nessa faixa aqui do litoral do Rio Grande do Sul Santa Catarina Picos de calor Aqui não Aqui na região do Uruguaiana Por exemplo, ali na terça e quarta Pode chegar perto de 40 graus Que vai acentuar ainda mais o problema Da falta de água Então, da metade do Rio Grande do Sul para cá Calor Da metade do Rio Grande do Sul para cá Menos quente Ou até alguns dias agradáveis Santa Catarina, Paraná para cima Menos quente Então, por enquanto O verão mesmo Só está dando as caras Na metade oeste e sul do Rio Grande do Sul Grande parte de Santa Catarina O norte e nordeste do Rio Grande do Sul para cima Na média O verão ainda não conseguiu se estabelecer Ele aparece Mas depois cai a temperatura Que nem agora Agora está uma delícia Estamos com 22, 23, 24 graus Mas daqui a 10 horas já vai estar marcando 5, 7 graus E lá amanhã de manhã, sexta-feira É capaz de estar marcando entre menos 1 e 3 Positivos em alguns pontos aqui do topo da serra Várias áreas do sul do Brasil terão mínimas entre 7 e 13 graus No amanhecer dessa sexta O que convenhamos para janeiro é bem frio Então, não deixe de acompanhar o nosso canal Hoje, 15 dias Amanhã, estendido 15 dias 15 dias Estendido E laninha E aqui os nossos canais parceiros Na Climaterra, Ronaldo Coutinho Voltamos amanhã E aí E aí Obrigado.